Galera, hoje eu e o Lucas estamos aqui para jogar Obelife. Isso mesmo. O que nós vamos fazer, velho? Hoje a gente vai ajudar a Sapa. Isso mesmo, a Rainha Sapa, galera. Isso. Vamos lá. Então vamos lá? Simbora. Vamos lá. Pera aí, tá tudo sacudinho. Eu tô zonzo, Lucas. Ah, tá. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu vou te libertar daí porque eu tinha colocado você. É, eu tinha que ir lá dentro do caminhão porque eu tive que ir na carroceria. É. Pera aí, deixa eu entrar. Entrei ainda. Vamos lá. Você me deixa pra trás, hein, velho? Eu? Eu não. Ó. Você deve me estar confundindo com outra pessoa. Vamos lá. Isso, chegou, Léo. Parabéns, garoto. Tem algum boeiro aí. A gente tem que achar por aqui um boeiro. Deixa eu ver. Você tá indo pra longe, saiu de penha. Volta, volta. Eu vou ir a pé. Vai a pé, beleza, então. Vamos lá. Parece que tá mais dentro dessa casa. Tem na casa. Ó. Tem um presente. Tem na casa? Aham. Ó, gente, deixa eu entrar também na casa. Eu quero um presente. Esse cara faz aviãozinho, velho. Pera, não é aqui não. Vem cá. Ó, é um helicóptero. Eu vi ali, ó. Não é um avião, não. Ah, é um avião. Cadê? Não, tava aqui não. Tava aqui, ó. Aqui, ó. Ô, quero presente. Ó, tô com 605 moedas. Pera aí, mas o presente deu só pra você, velho. Não, deu pra mim. Apareceu ali pra você. Beleza, beleza. Bora, bora. Que hoje é dia. Agora é saber aonde que tá esse boeiro. Ó, vamos sair pra fora aqui. No mapa. Pera aí, tá atrás dessa casa, Lucas. Não, eu acho que não é bem aqui no... Será que a estrela não indica não, Lucas? Não, porque se você olhar no mapa, tem um círculo grandão aqui, ó. Aí deve tá entre esse círculo. Ih, vai ser difícil de achar essa parada. Vão andar separado? Ah, pode ser. Que é melhor. Aqui, ó. Ela precisa fazer alguma missão. Ó, o ponto da bola, que dá pra pular alto e você consegue enxergar. Entendeu? Mais ou menos. Tá conseguindo enxergar alguma coisa? Até agora eu não vi nada. Gente, tô chegando na... Ah, tem um boeiro aqui. Um boeiro? Com o símbolo do sapo. Sério? Pera, pera. Não entra, não. Entra, não. Vou te esperar aqui, ó. Deixa eu chegar. Por acaso, velho. Passei por acaso perto do boeiro. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô te esperando aqui, ó. Eu pulando aqui, ó. Iupi! Ai, daqui a pouco essa van aqui vai tá toda quebrada. Você tá pertinho aqui de mim, velho? Não, é que eu tô quebrando a van inteira. Ó, põe. Ô, meu Deus do céu! Uhul! Tô indo. Tô te aguardando. Ah, tá, que chegou. Ai, sai, sai! Uhul! Foi sem quem, querido. Cara, vou ter que pagar pra você uma carteira de habilitação. Vem cá, vamos ver. Vamos ver, gente. Entrei já. Ó, entramos. Vamos lá, vamos lá. E agora vamos ver o que tem aqui. Ai, quem é isso? Ei! Ei! Como você conseguiu descer até aqui? Como você conseguiu descer até aqui? Demorou um século pra eu conseguir abrir a tampa do esgoto. Me mandaram aqui pra consertar um problema de encanamento. A gente sempre limpa, mas algumas semanas depois entope tudo de novo. Você vai entender melhor quando chegar lá. Tá bom, né? Beleza. Agora a gente vai ter que achar alguma coisa que eu não sei que é. Será que tem que desentupir o esgoto? Aqui o registro. Nossa! A última vez que a gente gravou a água não era tão suja desse jeito, não. Agora a gente vai aparecer que tá no esgoto de Chernobyl. Ai, caiu que nem. Oh! Uuuuh! Tem como pegar eu aqui? Rapaz! Peraí, deixa eu ver se eu consigo pular. Vem cá, vem cá. Isso, deu certo, deu certo. Deu certo. Olha aqui. Deixa eu ver. Cara, que parada é essa, mano? Gelatina? Uai! Será que nós estamos na fábrica do vizinho? Ah! Que isso? Não, não, não. Ah, então voltou lá, ponte. Não fala que você morreu, não. Eu morri. Sério, velho? Sim. Pera. Ah, eu volto, eu volto. Ah, voltou aqui perto. Beleza, nada mal. Ah, dá pra limpar essa sujeira. Ah, dá pra limpar. Ah, é por isso que a água não tava indo. Ah, entendi, velho. Vamos lá, gente. Vamos lá, vai essa parada aqui. Vamos lá. Deixa eu ajudar o Lucas. Deve ser isso aqui que tava atrapalhando a água sair, não? É verdade. Ó, ah, é isso mesmo, ó. Ó, aqui por cima. Ah, as engrenagens todas sujas aqui, Lucas. Ah, aqui. Ah, tem um limite de lugar até onde você pode ir. Ah, tá. Agora você perdeu a água. Vou ter que pegar a outra lá, ó. Será que tem que recarregar ela? Não, né? Como assim? Eu não sei como carregar, não. Será que tem que colocar aqui? Aê, foi, foi, foi. Deu certo? Aham. Nem preciso trazer mais, não. Não. Uh, beleza. Aê, uma ponte. Aê. Tirei um bocado da sujeira, tirei um bocado da sujeira. Ah, é outra máquina aí, Lucas. Acho que nós podemos mirar principalmente nas máquinas. Tem até um botão aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar água nessa aqui. Ah, tá, Lucas. Acabou a água. Tem que colocar água de novo aqui, ó. Você tem que voltar aqui, ó. Enchi de novo, ó. Ah, tá. Fragou? É assim que coloca, né? Aham. Vamos lá, gente. Colocamos água e vamos continuar limpando essa parada. Opa, não cai, não. Pega aqui. Opa, sai pra lá. O seu tem água ainda? Oi? O seu tem água ainda? Foi, foi. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô levando um pra aí, ó. Um barrinho pra aí, ó. Aham. Dá aí. Vão, vão. Vão levar junto. Vou comer de cair, né? Pode usar, pode usar. Oi, quase que eu caí. Caiu? Vou buscar outro. Enquanto você coloca aí, eu vou buscar outro. Tá, vai buscando. Beleza. Enquanto eu vou em negócio. Galera, vão lá. Vão trabalhar agora em equipe. Vamos levar o barril lá novamente e vamos enchê-lo. Colocando água, assim nós vamos conseguir limpar. Eu tenho que tentar achar os que tá com engrenagem. Não, pera, eu mergulho. Apenta o botão. Encheu de água. Pode ir, Luca? Pode levar pra você? Aham, pode. Vamos lá, gente. O Lucas tá fazendo a limpeza geral. E eu tô levando os tonéis de água. Essa bomba de água aqui, ó. E aí, limpou? Parece que tá faltando engrenagem, sei lá. Ah, beleza. Você tirou o sujeiro e melhorou. Melhorou o espaço. Aê, é um lugar aqui pra poder abastecer. Agora a gente não tem que ir lá em início. Ah, não tem que voltar lá atrás de novo. Beleza, mano. Ai. Top de linha. Tá tão embaçado, tá tão misturado aqui, ó. Aham. Pera, eu tô tentando pegar minha máquina. Ó, a minha já baixou. Não, o que você colocou do lado da minha? Como que eu pego? Tá difícil nós dois trabalhar aí, cara. Com certeza no final aqui a gente vai conseguir... Tipo, quando a gente fizer as missões... Não! Ai, você caiu, Lucas. Quando a gente fizer as missões da rainha, tudo... Aí a gente vai conseguir uma roupa de sapo. De sapo, hein? Que deve dar alguma habilidade. Ah, de fato. Pra fazer tudo isso. É verdade. Só anda pra uma roupinha que não faz nenhuma habilidade. Aí não. Aí, caí. Caí também. Meu Deus do céu. Voltei lá atrás. Tem bomba aí pra fortescer. O final, o final, o final. Achei o final. Peraí, eu tenho que voltar pra fortescer, ó. Mais trás, mais trás, mais trás. Eu tenho que colocar água. Peraí, a água é lá atrás. Aqui, ó. A gente já chegou no final. Chegou no final? Ah, beleza. Vamos levar, vamos levar, gente. Libera a água pro sapo. Isso! Nossa, velho! Isso tudo que nós fizemos foi um de quatro ainda. Aham. Tá doido! Resurge aí pra gente sair desse lugar. Vamos lá. Pronto. Ih, jogou o cara pra fora. Nossa! Agora vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai pra cidade que vai ser mais rápido de ir. Ah, vai ser. Vamos ver no mapa. Que a gente aproveita e pega o avião. Então aí a gente vai pra montanha. É. Eu acho que é o mais fácil que você pegar o avião. Ah, é na cidade, Lucas. Tem na cidade. Se você for lá no ponto de táxi, vai ser mais fácil. Eu sei. Eu tô indo lá. Carro aí. Eu vou separar do Lucas aqui. Da última vez, nós deu sorte de achar uma. É, verdade. Que eu achei. Você não. Eu achei. Nós achamos. Nós achamos. Passeria. É, é, é. Eu achei. É. Nós achamos. É. O que é isso? Você passou com foguete. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar o helicóptero. Ah, o helicóptero. Aham. Caiu o vejo aqui de cima, ó. Nossa, isso aqui tá difícil. Tem um monte de poeiro, mas não é o certo. Não é do sapão, né? Aham, não é. Vamos lá, gente. Ó, aí eu vou rodar de helicóptero e olhando aqui por cima. Por aqui não tem nada. Se eu ver algum boeiro aqui. Nada. Olha lá, tem um bicho. Ó, tem um boeiro aqui. Deixa eu ver se é esse. Uma lanchonete? Ô, Lucas, tem um aqui. Deixa eu ver se é. Pulei do helicóptero. Não! Não foi uma boa ideia. Espero que ele tenha piloto automático pra trazer ele no chão de volta. Ô, Lucas, passa aqui pra eu me pegar, velho. Cadê você? Tô aqui, ó. Tô vendo o seu caminhão. Vem devagar, vem devagar. Cara, essa tampa de boeiro aqui. Não tô achando ela por nada. Desci do helicóptero, mas... Cadê você? Aqui, ó. Você tá saindo pra lá. Eu tava aqui, mano. Ah, tá, tá. Tem... Ah, tá. Achei, achei. Caminhão... Ah, uma tampa aqui. Ah, mas não é não. Achei que é... Ô, espera! Nem é assim que dá carona, não, velho. Olha aqui. Foi sem querer. Pelo amor de Deus. Galera, eu tinha que ter arrumado um carro pra rodar com o Lucas aqui, ó. Nós vamos ficando por aqui. Nós conseguimos achar somente uma tampa. Já pensou a tampa também ali embaixo? Imagina. Já era. Galera, nós conseguimos abrir uma tampa. Uma. Uma de quatro. Vai dar trabalho, cara. Então é isso aí, galera. Nós viemos até aqui. Você deixa seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.